Na frase while I'm alone and blue as can be, enquanto eu estiver sozinha e tão triste como se pode estar, primeiro nós podemos imaginar esse as que eu coloquei entre parênteses. A letra poderia ser while I'm alone and as blue as can be, mas em alguns casos esse primeiro as é omitido, mas a gente imagina que ele está ali e que tem essa igualdade. Já o fato de não ter o I as blue as I can be é para tornar a frase não pessoal tão triste quanto eu posso ser ou posso estar, mas sim tão triste quanto se possa ser ou estar no mundo inteiro, qualquer pessoa, ou seja, seria realmente a maior das tristezas. E essa frase acaba sendo uma variação de uma frase muito comum em inglês quando você está muito feliz é dizer I'm as happy as can be. Eu estou tão feliz quanto se pode estar ou sou tão feliz quanto se pode ser, lembrando que o verbo to be tanto pode significar ser ou estar. Então essa frase vai poder ser entendida dessas duas formas dependendo do contexto.